E quem deseja e pode oferecer um ensino melhor para os filhos, esbarra no velho problema de todo início de ano, o reajuste das mensalidades escolares. Jane Rodrigues Vieira buscou uma escola organizada sobre o sistema de cooperativa de trabalho para obter mensalidade mais barata. Conseguiu em parte o objetivo, pois o valor é razoável. Surpreendeu-se, no entanto, com o reajuste de 20% neste início de ano. Mesmo que a mensalidade seja suportável, a escola exige outros gastos que, inevitavelmente, comprimem o orçamento doméstico. É 20% de aumento, né? Muito, comparado com o aumento do salário, né? E os materiais todos aumentaram também, então fica difícil. É o começo de ano apertado. Com certeza, bastante apertado. Fim de férias, adeus à diversão. Ao menos por um período. E é nessa hora que as famílias tratam de reorganizar os orçamentos, lembrando que as escolas privadas têm fórmulas diferentes para o cálculo das mensalidades. As escolas particulares seguem critérios de mercado para definir os valores das mensalidades. Já os órgãos estatais ou entidades paraestatais, como o Serviço Social do Comércio, singem-se aos índices de inflação. Comerciários têm prioridade na matrícula e usuários pagam preços diferenciados. A vantagem de quem consegue a matrícula em uma unidade escolar do Serviço Social do Comércio é o cuidado com os preços, sempre em linha com a inflação. Nós temos esses preços diferenciados, nós cobramos R$ 115 para comerciários e R$ 190 para usuários. E no ano de 2010 nós tivemos um reajuste em relação a 2009 pelo INPC, que é de 4,65%.